Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tudo tranquilo? Vamos lá mais um vídeo de hoje Vocês já imaginaram aí né, ter carro movido a hidrogênio? Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje Testado aí somente no país do Japão, a Toyota vem construindo um carro que chama Mirai Que significa futuro em japonês, nesse momento aí né, que todo mundo deseja um futuro melhor, menos poluente Imagina aí um automóvel que não polui, deixa gotículas de ar potável no cano de descarga hein Imaginou como é que pode isso? Seria possível hoje, você vendo tanto de caminhão aí, deixando aqueles gás tóxicos deixados pelo diesel E ainda ele melhora a qualidade de ar, quando é dirigido, não é ficção científica hein Para a Toyota, o Mirai está longe de ser uma miragem, já que os japoneses trabalham nessa tecnologia desde 1992 Tendo iniciada a produção em série e mesmo sendo pequena, já em 2015, fazendo a primeira geração do Mirai vender 11 mil unidades A montadora porém tem expectativas para que o Mirai 2 venda 25 mil unidades por ano A montadora falou aí né, que eles desenharam esse Mirai 2 para que as pessoas possam comprar o carro Não por ele ser só feito hidrogênio, como hoje em dia os carros elétricos aí são todos limpos né Para que eles possam comprar um carro hoje em dia que seja sofisticado A total alteração das dimensões exteriores aí foi modificada, diminuindo a altura da carroceria aí em 6,5 cm A largura né, ficou mais larga aí em 7,5 cm e o comprimento aumentou em 8,5 cm Ou seja, ficou mais largo, mais aderente nas curvas e mais comprido para ter um compartimento com as suas baterias Dito de outra forma aí, parece que a sua segunda geração substituiu o modelo aí por um modelo totalmente superior Feito aí também né, que substituiu os seus entre-eixos em um alongamento aí de mais de 14 cm Isso não só cria um carro com um elemento muito mais sofisticado e elegante do que seria ir longe de um hatch né Também vai beneficiar muito com o espaço interno aumentando ele Principalmente na segunda fileira que antes suportava somente dois passageiros, agora vai conter três passageiros Mas cuidado aí, muita gente fala que vai ter muito espaço traseiro A parte do meio ali vai ter um túnel gigantesco roubado pelo depósito de hidrogênio Que foi colocado debaixo desses bancos Aliás o assento é muito alto, mas mesmo assim passageiros de mais de 1,80 m pode estragar seus penteados aí no teto do carro O porta-malas mantém um volume inferior aí a 400 litros Isso significa que para um carro sedã, ele é relativamente pequeno o porta-malas Justamente por parte das suas baterias serem ocupadas aí O armazenamento de hidrogênio passou a ser feito por três partes Sendo colocado aí em três depósitos Um longitudinal ao meio do carro Um transversal debaixo dos assentos E um novo agora transversal debaixo do bagageiro Desse jeito foi possível elevar a quantidade de hidrogênio a bordo Passando de 4,6 para 5,6 kg Permitiu dilatar a economia aí de hidrogênio né A autonomia de 550 km com o litro para 650 km Fazendo aí com que seja um aumento de 30% a mais E tudo isso claro com a grande vantagem né De precisar apenas de 5 minutos para encher todos os seus três depósitos Grande diferença aí na vantagem contra os elétricos Que demora aproximadamente 2 horas para encher as suas baterias Imagina 5 minutos para 2 horas Ainda mais lento do que se abastecer um carro a combustível hoje Que demora aí mais ou menos cerca de 2 minutos para você encher o tanque Mas em comparação a hidrogênio que demora 5 minutos E um elétrico que demora 2 horas É uma vantagem bem absurda O problema ainda vai ser onde você encontrar grandes pontos né Para você encher o carro de hidrogênio No entanto nesse momento só possuem no Japão Mas eles querem elevar esses pontos Como o do ELE também já está acontecendo isso A bateria é de 1,2 kW Usada no híbrido Lexus LS500 Está montada na vertical sobre o eixo traseiro do lado do motor elétrico De 182 cv Cedido pelo Lexus UX300E Evoluiu para uma química superior E os de lítio em vez de níquel hidreto metálico O que ele permite ser menor e pesar menos Além de ter uma voltagem mais alta Para quem não sabe aí a marca do Lexus É a versão de luxo da Toyota tá Quem não sabe aí Logo ao entrar no veículo aí você percebe Que há melhorias no painel Mais espaçoso também Com melhores materiais E qualidade de construção premium A instrumentação tem um grafismo muito bom e elegante Garantindo aí uma boa visualização A tela central é configurável E tem informações bastante originais Que tem a ver com o caráter purificador aí né Do Mirai Fala que esse carro não é zero emissões né Mas sim ele é um emissões negativas O que que é isso? Eles falam que o ar que sai pelo cano de descarga É mais puro do que o ar admitido pela frente do veículo Olha só pra vocês verem Ele é um purificador de ar Graças aí né A um potente filtro faz essa purificação E a forma aí como os japoneses mostraram Como é feita essa oxigenação a mais aí no ar Foi feita aí né Através de atletas correndo Nesse caso aí né O Mirai já tinha feito Já tinha limpo 722KL de ar Que é o equivalente ao ar respirado por 40 humanos Durante um ano inteiro E quanto mais você dirige o Mirai aí né Mais pessoas fazendo o jogo E aparece na tela A primeira sensação em movimento aí Quando você entra a bordo do Mirai É o esmagador silêncio A bordo aí da locomotiva elétrica Que é feito também pelo isolador acústico Feito pelo próprio carro aí né Tanto silêncio aí vai te permitir ouvir o processo Transformando hidrogênio em energia elétrica Também se sente que ele está bem plantado aí no chão Derivado aí da plataforma TNGA Das novas tecnologias Toyota A aceleração não é tão rápida Quanto em carros elétricos aí Que permite o 0 a 100 em 9,2 segundos Que é o equivalente a um Golf GTI É um carro de 182 cavalos E o Mirai pesando aí por volta de 2 toneladas Em comparação o Mirai 1 Ele aumentou 100 kg Tendo em mente aí que é um carro muito maior Mais largo E tendo autonomia maior de bateria Ele tem uma autonomia aí similar Do que o Tesla Tendo aí 610 km com tanque Pesa mais 300 kg Do que o Mirai Devido a suas baterias maiores Tendo aí uma máxima de velocidade De 175 km por hora Que é uma margem aceitável Para um carro elétrico Tudo isso ainda por um preço mais baixo Do que seus rivais elétricos Custando aí na faixa De 151 mil reais Mas não é fácil encontrar nem postos De recarga elétrica aí né Quanto mais diria de hidrogênio Bom, como que funciona Essa conversão de hidrogênio aí Fazendo a produção de energia elétrica O carro vai captar O oxigênio do ar Levando esse oxigênio Até a estação de hidrogênio Onde tem seus tanques Seus 3 tanques aí Cheios de hidrogênio Dentro dela aí né A célula combustível Divide o hidrogênio em dois Em duas moléculas né Fazendo assim a energia elétrica Ao mesmo tempo aí né O oxigênio se une Às células de hidrogênio Que vai formar a água A energia elétrica Formada aí né Pela divisão do hidrogênio em dois Vai ser levada ao conversor Que vai fazer a energia Movimentar o Mirai E a água Vai ser direcionada para os cabos Fazendo então assim A purificação né Do ar Sendo assim também o motor é alimentado diretamente pela energia elétrica Formada pela aceleração e desaceleração do veículo né Diretamente nas rodas aí Então como é que vocês acharam desse carro né Essa é uma nova tecnologia Que vai substituir aí até a eletricidade E como é que vocês acharam desse carro Se é bonito, feio Se vai vingar aqui no Brasil né Se vai chegar aqui Se tem potencial pra chegar aqui no Brasil né Então é isso Curte, comente, compartilhe com os amigos E até mais Valeu Tchau Tchau Tchau